Olá pessoal, olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos amigos, vocês que têm acompanhado esse canal já bastante tempo desde 2017, pode ter uma ideia aí pessoal de quantos vídeos a gente tem mostrado, ensinado e você sabe que sempre tem gente mandando mensagens e pedindo aí mais dicas. E agora eu tenho uma dica para vocês aqui, muitas pessoas sofrem para tirar o agitador, o batedor da máquina. Eu quero mostrar para vocês essa ferramenta aqui, esse aqui é um sacador de agitador. E aqui nós queremos mostrar para vocês, o pessoal que eles pedem aí via WhatsApp, né, para a gente estar ajudando aí via WhatsApp, pessoal, mas eu quero dizer que é difícil, porque a gente não consegue atender os milhares de pessoas que pedem ajuda aí via WhatsApp para a gente ensinar, para dar uma força e tal, o pessoal precisa, eu sei, mas eu também quero dizer para vocês que eu também preciso e vocês sabem. Então é assim, a gente está ajudando as pessoas via WhatsApp, principalmente aqueles que contribuem com o canal com algum valor por mês, né, porque tem pessoas aí que estão começando a contribuir com algum valor por mês, não precisa ser muito, né, mas que se ajude aí com 40, 50 reais por mês o canal, já está bom, eu já posso te ajudar muitas vezes durante o mês, mas tem aquelas pessoas que estão fazendo o curso também, que essas eu tenho mais compromisso de responder elas todos os dias, de segunda até sexta-feira, pessoal, de segunda a sexta, das nove às quinze, e é quando você precisa muito, eu, é você é uma pessoa que está me ajudando também, contribuindo com algum valor no canal por mês, então a gente te ajuda até mais horário, se precisar mais tarde, tem gente que já me mandou mensagem de noite, eu acabei respondendo porque, às vezes a pessoa está com pressa, está com uma máquina encrencada, não conseguiu resolver até quinze horas, né, e eu não estou mais atendendo, então eu continuo atendendo e respondendo aquelas pessoas que estão com mais emergência, que às vezes tem alguém lá que está com um micro-ondas, um fone elétrico, uma geladeira, ou um freezer, uma máquina lá mesmo, e precisa entregar até o final do dia, então eu ajudo a pessoa até mais tarde. Então por isso eu digo para vocês, é, entrem em contato aí no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição, e inicia um curso aí gente, você vai estar pagando aí uma mexaria por mês, é pouco, tá pessoal, eu sei que dependendo da sua situação, sua cidade, o lugar que você mora, às vezes cem reais é muito dinheiro, eu sei disso, mas uma coisa eu digo para vocês, nenhuma escola vai dar curso e ensinar de verdade, como a gente ensina na prática aqui, de cobrando apenas cem reais por mês, né, eu paguei aí mais de trezentos reais por mês para um curso do meu filho, né, meu filho fez um curso aí de negócio de computação, eu cheguei em computadores essas coisas, nem sei o nome do curso lá, o que era que ele fez, de informática, né, acho que deve ser, e ele gastou aí três mil e pouco, e o curso não durou muito tempo não, é apenas, foi em torno de trezentos, trezentos alguma coisa por mês, que a gente tinha de gastos, e ainda tinha que pagar mais algumas coisas, não é igual, a gente está ensinando vocês via WhatsApp, aí você vai gastar em torno de cem reais por mês aí, e vai aprender tudo, porque a gente ensina na prática, você vai aprender fazendo, certo pessoal, então entra aí no WhatsApp e manda sua mensagem, não liga porque eu não atendo ligação, tá pessoal, não recebo ligação, porque não teria nem como receber ligação, porque eu geralmente estou ensinando outras pessoas, ou gravando, ou respondendo, então respondo só mensagens, tá ok? Pode mandar mensagem de voz, se quiser escrever, escreve, mas é melhor falar, né? E eu vou estar respondendo vocês, ensinando aí tudo sobre o nosso curso, e como funciona, e como fazer, vocês vão aprender a consertar, e sobreviver, ou viver bem, ganhando dinheiro com consertos, porque eu ensino vocês a consertar, fazer orçamento, e ganhar o dinheiro, tudo de refrigeração, não mexemos apenas com o ar-condicionado, mas como eu digo, quando você aprende a consertar a geladeira e o freezer, também está aprendendo o ar-condicionado, porque não muda muita coisa, é praticamente o mesmo equipamento, o mesmo modo de refrigeração, ok? Tudo bem, então agora, vamos continuar aqui. Como mostrei no outro vídeo, a máquina precisando fazer uma limpeza, tirar o que está embaixo do agitador, que nós não sabemos o que tem aí debaixo, ou se é ele que está danificado, ou se o eixo desceu muito, mas que seria difícil, né? A não ser que o mecanismo esteja mal colocado, não esteja certo. Então o que a gente vai fazer, é tirar esse agitador, usando essa ferramenta. Gente, muitas pessoas perguntam para mim se eu vendo essas ferramentas, não, eu não vendo, mas eu posso dizer para vocês que vocês encontram isso aqui em casas de consertos de máquinas, geladeiras, casas que vendem equipamento para refrigeração, vocês encontram também no Mercado Livre. Então se vocês precisam disso aqui, é uma ferramenta muito útil para tirar o agitador, tá? Só que você não vai tirar o agitador se você não soltar o parafuso. Eu já soltei, tá pessoal? Esse parafusinho. Mas eu quero explicar para vocês, ele fica bem escondido aqui embaixo. Nesse modelo aqui, esconde muito o parafuso. Já as outras mais antigas, Brastamp Clean, Brastamp Mundial, é fácil. Agora essa aqui, você tem que ter um pouco de sorte para enxergar. Olha lá. Tem essas pazinhas aqui, ó. Tortas, né? Porque essa máquina tem várias pazinhas. Ela tem oito, né? Então tem umas aqui mais curtas que escondem o parafuso. Então muitas vezes você não acha o parafuso. Se souber bem o lado, você consegue notar que lá aparece um cantinho, uma manchinha, né? E essa manchinha é o parafuso. Só que ele está aparecendo ali, porque eu puxei ele para fora. Eu afrouxei já um pouco ele. Então vocês precisam, muitas vezes, um espelho. Colocar um espelho aqui do lado, aqui dentro da máquina, pessoal. E vocês conseguem enxergar, ir rodando ou passando o espelho em volta, aqui, ó. Daí você olha no espelho, você vai enxergar, porque não tem como entrar lá dentro da máquina, botar a cabeça lá, não tem jeito. E aí com o espelho você enxerga e aí você coloca a chave no lugar certo e afrouxa esse parafuso. Não é preciso tirar, pessoal, tá? Não é preciso tirar o parafuso inteiro. Solta um pouco, só ele. E aí você já consegue tirar o agitador. Solta umas quatro voltas, cinco voltas, aquele parafusinho. Não precisa tirar inteiro, tá? Então tudo bem, vamos lá. Vamos ver se nós temos aqui uma 19. Se eu não tiver uma 19 aqui, eu tenho que achar uma 19 aí. Ou prender com um alicate, né? Mas a 19 é melhor. Eu vou ver se eu tenho uma chave 19 aqui perto, pessoal. Minhas ferramentas estão tudo meio espalhadas. Eu vou achar uma aí para nós tirar esse... Para nós poder sacar esse agitador. Aqui, pessoal, a gente conseguiu uma chave. A gente tem muitas chaves, mas a gente trabalha em muitos lugares. E às vezes está na van, às vezes as chaves estão na Kombi. E às vezes estão aí dentro nessa bagunça. Mas a gente tem tanta ferramenta que nem sabe qual pega primeiro. E é muito complicado com muitas ferramentas e muitos lugares diferentes. Então eu quero mostrar para vocês. Essa aqui é uma chave 19. Só que é uma 19 que vai me ajudar mais do que a 19 que eu gosto de trabalhar. Por quê? Porque ela é curta e ela roda aqui dentro da máquina. Dá para virar aqui. Já a outra minha 19, que a mais eu gosto de usar, eu tenho 319. Mas as duas são compridas. Então tem hora que ela bate aqui, ó. Ela tranca aqui, ó. Então com a chave mais curta se torna melhor. Vamos lá? Então vamos ver se esse agitador sai fácil ou se ele vai dar problema. Eu quero explicar para vocês que muitas vezes é bom quando o agitador tem essa folga aqui, ó. Tá? É bom para tirar. Tem agitador muito justo que é muito apertado. Então quando ele é muito apertado você tem que fazer isso aqui, ó. Bater de um lado e de outro para que ele se solte um pouco mais fácil do eixo. Porque muitas vezes, pessoal, você vai forçando aqui e o agitador é apertado demais. Se você não bater bastante com a mão nas laterais do agitador para ele folgar um pouco no eixo. Ou largar uma água quente de repente aqui, muitas vezes é pior a situação. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Tem vezes que você acaba arrancando não só o agitador. Vem junto para cima o eixo do mecanismo. Aquele eixo que eu mostrei do meio ali para vocês. Vou mostrar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Tem umas máquinas aqui embaixo. Onde é que eu trabalho. Aqui tem muito lugar, muita bagunça. Ferramentas tem aí, ó. O sacador está aí. Esse aí é o sacador de mecanismo, né? Da Brastamp Consul. Eu consigo sacar até da GE com esse aí. Mas não é apropriado, tá? Então muitas vezes acaba arrancando esse eixo aqui, ó. Daí tem que tirar a mecânica toda mesmo. Que o problema não era na mecânica. Tem que sacar. Então sempre é bom bater bastante com a mão na lateral do agitador. Porque daí folga aqui, ó. Ele frouxa um pouquinho. Sai mais fácil. Porque a peça de cima é plástica, né? E se não fizer isso, gente, pode ser que arranque o eixo, tá? Então tem que ter cuidado. Eu mesmo quero deixar claro para vocês que eu arranquei muitos eixos. Muitas vezes você vai puxar. Vai apertando aqui. Isso aqui tem uma força absurda, né? É uma máquina, posso dizer. Então você vai ter que bater aqui, ó. Na lateral. Bate para um lado. Bate para outro. Tá? Bate. Mas pode bater forte. Bem mais forte. Com a mão pode bater forte. Só não com ferramenta, né? Para não quebrar. Tá? Mas com a mão pode bater forte. Quando você aguenta. E se dói a mão, bota um pano na mão. Olha aqui, ó. Esse aqui, a gente espera que ele não esteja tão apertado. Porque a gente já fez um bom trabalho nele. Vou deixar meio de puxãozinhos assim, ó. Para ele não precisar. Para não precisar girar. Porque eu estou segurando aqui o celular com a mão, tá pessoal? Estou gravando. Segurando com a mão. Então eu quero dizer para vocês aí. Que a gente ensina passo a passo. Detalhe por detalhe. Você aprende tudo sobre as máquinas, tá pessoal? Então por isso que eu quero dar o curso para vocês. Quero que vocês façam esse curso comigo. Pagando aí em torno de cem reais por mês. cento e vinte, cem, né? Aí depende de conversar, né pessoal? E os horários, os dias que você precisa. Mas o curso eu quero dizer para vocês. Não importa o valor que você paga. Todos vocês têm o direito a fazer o curso. E aprender via WhatsApp. De segunda até sexta. Era até quinta, agora eu aumentei um dia. De segunda a sexta. Das nove às quinze, né? Das nove da manhã até quinze horas. Ou seja, três horas à tarde. Mas eu até passo do horário. Às vezes a pessoa precisa muito aí. Tem alunos aí que têm necessidade de que o curso vá mais tarde, né? Às vezes a pessoa tem um horário de trabalho. Daí precisa que vá mais tarde. A gente atende até mais tarde, se precisar, tá pessoal? E quero dizer para vocês que tem gente que às vezes até no sábado e no domingo eu respondo. Depende da situação. Muitas vezes o aluno tem um horário bravo aí, né? Trabalha e faz o curso e ainda trabalha, né? Ele está mexendo com máquina, geladeira, frizz e coisa e tal. E trabalha em outras coisas. Então se você trabalha em outro serviço. E às vezes precisa no sábado, no domingo. Tem um horário mais importante, sábado e domingo. Ou está aí com uma máquina, uma geladeira encancada e precisa resolver. Eu te ajudo no final de semana, tá? Só não ajudo no dia que eu não tenho internet. Porque às vezes eu estou viajando, viajo com a van, né? Às vezes tem dia que eu não tenho internet, né? Dependendo do lugar, né pessoal? Porque a minha internet é uma internet que pega praticamente todo o Brasil. Só que tem lugares que é mato, é rio, é cascata, é cachoeira. É lugares difíceis, né? Então daí não tem internet. Aí se não tiver, mas a hora que eu ver a sua mensagem eu te respondo, tá? Se eu não ver, né? Antes. A hora que eu ver a sua mensagem eu te dou a resposta. Olha, gente, como está demorado esse negócio aqui. Eu achei que ia sair fácil. Só que não está pesado, tá pessoal? Está bem leve. Então entra em contato aí. Vou deixar na descrição o WhatsApp. O WhatsApp eu já vou falar. É 41996490392. Esse é o meu WhatsApp. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Se vocês quiserem fazer o curso com a gente aí, a oportunidade está aí. Estou tirando isso aqui, pessoal, porque está raspando muito no fundo. E a gente precisa descobrir por que está raspando, tá? Isso aqui não pode ficar raspando desse jeito. Então a gente tem que ver se tem alguma coisa aí debaixo. Ainda não sabemos. Vamos ver. Já saiu. Vamos ver se tem alguma coisa aí debaixo. Ou se é o plástico que está raspando. Olha, pessoal. A princípio, não encontrei nada aqui embaixo, tá? Mas raspa muito o agitador. Olha aqui, ó. Ah, pessoal. Esta máquina tem um problema bem sério. Esta máquina deve estar jogando óleo na roupa. Olha aqui, ó. Olha essa mecânica, gente. Como é que o pessoal consegue lavar roupa desse jeito? Lamentável, ó. Pessoal, e eles não me pediram para fazer isso. Teria que fazer esse mecanismo inteiro aí para ficar bom. Mas a gente não vai fazer, porque também não pode tirar uma mecânica sem óleo do cliente, né? Mas eu quero ver o que está raspando. Vamos olhar aqui. Olha aqui, pessoal. Olha o que está raspando aqui, ó. Olha, já tem até pedaço de roupa. Olha esse negocinho vermelho aqui. Tem pedaço de roupa pegando aí. Olha aqui, galera. Quando está raspando, nesses casos, vocês não vão ter dúvida nenhuma. Certo? Dá uma olhadinha aí, ó. Dá uma olhadinha. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem pedaço de roupa que está comido aqui, ó. Olha onde está comendo aqui, ó. É aqui que está raspando. Olha aí, ó. É aqui que ela está pegando. Ela está pegando nos parafusos. Então, o que eu vou ter que fazer nesses casos? Eu vou ter que dar um jeito. Essa lote está comendo aqui, ó. Tá? Todas elas. Todas as cifras que pegou ali nos parafusos, né? Está raspando. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu explicar para vocês. Isso aqui é um truquezinho que a gente tem que fazer. É obrigatório. Para esse agitador continuar trabalhando ali, eu tenho que colocar alguma coisa lá dentro para ele não descer muito para baixo. Esse agitador está descendo muito para baixo. Então, eu vou colocar alguma coisa. Uma porquinha. Uma bucha de papelão duro. Uma porquinha. Qualquer uma porquinha. É só enfiar lá dentro e deixar lá, tá, pessoal? Alguma coisinha. Mais ou menos dessa altura aqui, ó. Bem raso, tá? A altura de umas três ruelas, uma em cima da outra, tá? Três ruelinhas de ferro. A altura das ruelinhas. Não que vai ser ruelinha. Pode ser qualquer coisinha que coloque lá dentro. Lá um pedacinho de ferro, um pedacinho de metal, né? Um pininho. Para ficar levantando. Para que ele não desça. Olha aqui, ele está descendo em torno de dois milímetros. Já está raspando, né? Um milímetro mais ou menos está descendo. Então, a gente vai ter que levantar mais de um milímetro lá. Botar alguma coisinha. E dá certo ainda, tá ok? Não pode ser coisa muito alta lá dentro, porque daí não dá para você prender no lugar e parafusar, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu vou mostrar. Gente, ainda vou mostrar o que eu vou fazer, tá? Não vou fazer. Encerra o vídeo agora. Olha aí, galera. Um pedacinho de plástico. Porque ele dá dois milímetros de largura. Estava raspando mais ou menos um milímetro já. Então, eu vou colocar dois milímetros de grossura, tá? Ali dentro, ele vai ficar ali dentro. E não vai raspar mais. Por quê? Qual a vantagem de colocar o plástico? O plástico, a água não apodrece. Certo? Então, eu vou colocar isso aqui lá dentro, tá? E vou dar um jeito de prender ele no lugar e ele vai ficar ok. Só que deixa eu tirar esse sacador aqui primeiro. Nem vou gravar. Tirar, vou tirar. Vou pausar o vídeo. Vou tirar isso aqui e depois mostro para vocês fazendo a colocação. Então, galera, agora já tiramos o sacador. Vamos colocar aí dentro o pedacinho de plástico. Ele vai ficar deitado lá dentro, tá? Agora, como você vai saber que ele vai ficar? Vai conseguir saber ou não? Não vai, né? Então, faça diferente. Você pode largar ele com um pouquinho de cola junto. Daí, essa cola segura ele lá. Mas se você não quiser fazer isso, você pode fazer assim, olha aqui. Olha aí. Colocamos em cima do eixo. Colocamos na ponta do eixo ali, olha. O plástico. E o plástico vai ficar aí. Agora tem que colocar certo esse aqui para que o plástico não caia. ou você coloca uma gotinha de cola em cima dele ali também, tá? Você quer ver como é que eu faço? Vou mostrar para vocês já que a cola está aqui, olha. Não é muita cola, gente. É só um pouquinho. Só para ele afirmar ali, olha. E vocês não terem problema depois, tá? Para ele não cair. Olha aqui, olha. É uma gotinha de cola. Eu vou colocar desse lado e daí eu viro ele. Olha aí. Coloquei a cola. Agora eu preciso virar ele sem colar minha mão, né? Essa cola... Aí, já pegou cola ali, olha. Tá? Aí, pessoal. Está colado já. É uma cola rápida. Esse aqui é um super bonder, né? É uma cola que cola ligeira. Não sei se é super bonder, mas é parecido. O nome dele eu não sei se é super bonder. Não é super bonder, tá? Aqui tem outro nome. O nome dele é multiuso. É, concordo. É bom esse negócio. Tá? Agora vamos colocar essa peça. Já o agitador não vai descer até lá embaixo. Por quê? Porque aquela pecinha que eu coloquei ali de plástico vai impedir. Olha aí. Olha aí, ó. Tá, pessoal? E era um agitador que fazia um barulhão forte, né? E lá embaixo raspava em tudo e era terrível, certo? Então vamos encerrar o vídeo. Deixa seu like. Compartilhe. Muito obrigado. E até o próximo. Ah, quero pedir para vocês se inscreverem no canal Minha Casa é a Estrada. Deixa lá seu like. Faça seu comentário. O canal Minha Casa é a Estrada é meu. É meu canal de viagens. Muito obrigado. Um abraço forte. Até depois. Tchau.